A colisão envolvendo este Onix e esta Fiat Strada aconteceu por volta das 8 horas e 30 minutos de hoje na BR-158 em Pato Branco. A forte colisão deixou a condutora do Onix com alguns ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Na Fiat Strada, ninguém se feriu. Danos de grande monta em ambos os veículos.